De 1 a 10, que nota você dá para o seu casamento? De 1 a 10, que nota você dá para o casamento dos seus pais? De 1 a 10, que nota você dá para o casamento da sua irmã e do seu irmão? Casamento é uma viagem para toda a vida. Nestes próximos 15 dias, eu vou estar falando sobre Casamento é uma viagem para toda a vida. Olha, sem dúvida alguma, todos que participarem desta série vão ter o casamento transformado. Vão experimentar o que nunca experimentaram na sua vida conjugal. O que eu vou estar falando é um conteúdo maravilhoso que está nesse meu livro aqui. Nesse meu livro, Casamento é uma viagem para toda a vida. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui. Todos os dias eu vou sortear um livro desse aqui, tá? Todos os dias. Mas você precisa deixar o seu pedido de oração, um comentário, colocar presente aqui. Então eu vou escolher um. Eu vou eleger uma pessoa para dar um livro desse aqui, de presente. Vão ser 15 livros, um por dia, tá? Tiago capítulo 1, verso 19, diz assim. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Olha, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Casamento é uma viagem para toda a vida. E essa viagem começa no namoro. Você já ouviu aquela frase assim, ó? O divórcio pode começar no namoro. Isso é uma grande verdade. O divórcio pode começar no namoro. Esta viagem conjugal, ela começa no namoro, depois noivado e aí continua no casamento. A pergunta que fica é, o que é necessário para que a nossa viagem seja prazerosa? Antes de tudo, depende da prática da comunicação inteligente. Escreve aqui embaixo, comunicação inteligente. Isso mesmo, comunicação inteligente. E que bom se você estiver com papel e caneta para marcar tudo. Comunicação inteligente. Eu li um texto que é um resumo do que significa inteligência emocional no processo de comunicação. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Antes de tudo, é essencial aprender a se comunicar de maneira inteligente. Escute, a comunicação eficaz vai além da mera conexão. Ela promove uma interação saudável que fortalece os laços interpessoais e fomenta a unidade familiar. Ou seja, não há unidade familiar, não há unidade conjugal, se não houver uma boa comunicação. Investir na melhoria da comunicação não só aproxima as pessoas, mas também contribui para a qualidade dos relacionamentos conjugais e familiares. Sendo assim, como é a comunicação que leva o indivíduo a uma boa conexão? Como é? Nós podemos chamá-la de comunicação inteligente. Eu já li para vocês o que Tiago escreveu. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. De acordo com a sabedoria popular, Deus nos deu uma boca e dois ouvidos. Presta atenção, Deus nos deu uma boca e dois ouvidos. Por quê? Para que a gente, no mínimo, ouça o dobro daquilo que falamos. Essa máxima ressalta a importância da escuta ativa e do entendimento mútuo nesta viagem que nós estamos fazendo. Veja só, quando não há uma escuta ativa e um falar inteligente, a nossa viagem se torna insuportável. Se torna insuportável. Veja o que disse Leão Tolstói, escritor e poeta russo. A palavra pode unir os homens, a palavra pode também separá-los. A palavra pode servir o amor como pode servir a amizade e o rancor. Livra-te da palavra que pode provocar o ódio. Escute, você que é casado, você que é casada. Para que o casal desenvolva uma comunicação construtiva, tornando a viagem conjugal uma experiência maravilhosa, é necessário atentar para alguns pontos importantes. Escute isso, por favor. Primeiro, é fundamental construir um ambiente que facilite a comunicação do lar. É fundamental construir um ambiente. Como é o ambiente da sua casa, no café, no almoço, se é que vocês sentam à mesa juntos, como é o ambiente na sua casa de manhã à tarde, à noite, como é? É necessário enfatizar que o casamento não é algo pronto. É uma construção contínua, feita pelo casal. Eu tenho que acordar sempre com isso em mente. Casamento não veio pronto, não está pronto. É uma construção contínua. É importante lembrar que uma relação sólida é construída sobre uma base de bondade, confiança e abertura. A prática da arte da comunicação é aprimorada em um ambiente onde há sinceridade, honestidade e ausência de agressões verbais ou físicas. Se não houver sinceridade, se não houver honestidade e se houver agressões verbais ou físicas, esse é um ambiente de abuso, esse é um ambiente de agressividade, esse é um ambiente tóxico. Nunca neste ambiente a comunicação se desenvolverá para o bem do casal e da família. Sabe, o amor deve ser a força motriz neste processo de construção de um ambiente propício à comunicação. Veja, o apóstolo Paulo escreveu assim, Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 32. Dois, escute, é essencial, gente, lembrar que a bondade é o amor em ação. É o amor que nos torna bondosos e a bondade nos torna agradáveis aos olhos dos outros. A bondade possui três ingredientes principais. Quer saber qual? Primeiro, antes de falar sobre esse primeiro aqui, eu preciso que você faça duas coisas. Quando terminar esse vídeo, você manda esse vídeo para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos casados, para o seu pai e para a sua mãe. E outra coisa, agora, você pode clicar aqui embaixo e se inscrever no meu canal, se você não é inscrito ainda. Você não se inscreveu no meu canal ainda? Porque, ó, inscreva-se agora, tá bom? Ó, clica aqui embaixo no inscreva-se, ativa o sininho e também você clica na palavrinha todos. Então, ó, clica no inscreva-se, ativa o sininho e na palavra todos, para que você sempre receba um aviso do YouTube da nova ministração, reflexão, ok? Vamos ver, então, o primeiro ingrediente da bondade, gentileza. Ah, gentileza. Toda pessoa bondosa, ela é gentil, amável, atenciosa, cortês, delicada, educada e graciosa. Toda mulher espera ter ao lado um homem com esse perfil. Um homem que seja gentil, que tenha a doçura de um cordeiro e a força de um leão. Ninguém nasce com essa virtude de caráter. O homem e a mulher aprendem a ser gentis. A gente desenvolve. Bom, chegamos ao final desta nossa primeira reflexão. Amanhã eu continuo falando de mais dois ingredientes principais da bondade. E você não pode perder por nada. Agora, eu quero que você deixe seu comentário, seu pedido de oração, deixe aqui uma pergunta. Eu posso estar respondendo amanhã. Eu estou falando sobre o meu livro, Casamento e a Viagem para Toda a Vida. E todos que deixarem um comentário aqui vão concorrer a este livro autografado, ok? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta primeira reflexão sobre casamento e uma viagem para toda a vida. Senhor, serão 15 reflexões. Que a Tua bênção esteja sobre esta mulher e este homem, sobre o casal e sobre a família. E que o que nós estamos estudando aqui fique no coração deles para sempre. E provoque mudança, transformação, alteração. Dá a todos, Pai, um dia maravilhoso. E quem está me assistindo à noite, que tenha uma noite maravilhosa. Eu peço que seja assim. No nome de Jesus, amém e amém. Eu quero muito que você venha estar conosco em uma das nossas imersões, ok? Por isso, entre no meu perfil. O meu perfil lá no Instagram é arroba PR Josué Gonçalves. Me acompanhe todos os dias, onde eu deixo palavras para abençoar o seu coração. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres. Faz assim, ó. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca por nada a parte 2. Amanhã.